E fala do Isaia, daqui é o Fincão, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês o Cartola FC Rodada 24. Como que vocês foram na 23? A gente foi, na minha visão, genuinamente bem, tá? A gente tem como comparar o partido de algumas ligas com outros youtubers e a gente realmente foi ali top 2 da rodada, tá? Fomos muito bem no ranking aí nacional dos times gratuitos, a gente tá no top 10, né? Tô muito feliz. E a gente foi realmente muito bem nessa rodada, a média foi baixa e a gente conseguiu com alguns nomes diferentes. E bem, Bolasier Capitão salvou a gente também, né? Fiz 28 pontos como capitão, nomizaço aí que a gente garantiu na live, né? Live que vai ser um pouco mais tarde, 5 horas da tarde no sábado, porque o jogo do Palmeiras começa só às 16h30, tá? Então, livezinha esse horário. Comenta aí qual que foi a sua pontuação, se você fez mais ou menos com a Finco. E também, qual que vai ser o seu capitão pra estudar daqui, tem muito nome que pode ser que não jogue, então vamos ficar ligado, tá? A Fincão tá estudando um monte, por quê? Eu tô vendo muitos prováveis no 365, né? Tô estudando também pelos prováveis aqui do Camilo, né? Com um site muito bom, né? A gente geralmente olha por todos. Só que como eu tô fazendo o grupo de bets lá, rapaziada, que muita gente tá entrando, que é gratuito, tá? Tá? Entra, primeiro link da descrição, grupo de bets que é gratuito. Pra você que é mais 18, sabe fazer uma gestão de banca, quer entrar pra esse mundo, quer conhecer, a gente simplesmente tá fazendo unidades virarem um bom lucro pra você, tá? Mas pode ser que aconteça, pode ser que não. Até agora, em menos de 15 dias de grupo gratuito, a gente já ganhou mais de 5 unidades. Pra quem entende, sabe que é bastante coisa, então entra lá, tá? Pra você conhecer. E é isso aí, não vou falar mais nada, beleza, rapaziada? Então, vamos começar a escalar o nosso time pensando, rapaziada, né? Tava vendo aqui, pensando em quem que a gente vai poder colocar aqui no time ou não, e nos times que geralmente não tem Copa do Brasil no meio. Tipo Inter, tipo Palmeiras, tipo Fortaleza, times que são, na minha visão, bons pra escalar pra essa rodada, beleza? Lembrando, rapaziada, vamos começar então pelos goleiros, tá? Eu acho o Cássio um bom nome, por quê? Pega o Inter, time que faz poucos gols e time que tá chegando bastante, mas não faz, beleza? Assim como também acho o Rocher legal. Rocher é legal pelo fato de que o Inter, provavelmente com o time titular que tá agora, com a nova diretoria, o da Alessandro foi contratado, o Borré tá voltando, o Fernando tá voltando, Allan Patrick tá voltando, acho também que pelo Boca, né? O Cruzeiro pegou o Boca ontem, e foi um jogaço, foi pros pênaltis, os caras vão com o time ou reserva ou misto. Na minha opinião, Rocher é um bom nome, porque o Inter deve sair ganhando, e aí o Rocher já vem fazendo muitas defesas, o Cruzeiro vai ter que vir atrás. Enfim, minha visão do jogo, tá? Pode ser um pouco cubismo? Pode, mas vou tirar o Rocher por enquanto. Lembrando, pra mim, John é um baita nome, vai jogar fora de casa contra o Bahia, baita nome. Léo Jardim gosto, Jandrei gosto, Everson gosto, João Ricardo gosto muito, e também o Everton, beleza? Se o Galo for reserva, quem sabe um Fábio, é uma ótima opção. Fabiozão fora de casa. Mas tem alguns nomes, pra mim, goleiro e zagueiro são apostas, já falei pra vocês, e aí vocês colocam alguns nomes diferentes, caso queiram. Vou de Rocher, porque é minha aposta, o Indy tá levando gol todo jogo, rapaziada. É uma aposta, espero que o Cruzeiro venha reserva, misto, e não faça gol, beleza? Belezinha? Vamos pra zaga, então. A gente queria muito a zaga do São Paulo, mas parece que o São Paulo também vai poupar. Aqui, tava vendo no 3-65, ainda tá Arboleda e Ferraresi, no prováveis, não sei se já mudaram também, tá? Ainda tá os dois. Eu também acho que o São Paulo pode poupar, mas o São Paulo joga em casa, e pega também em casa o Atlético Mineiro. Então, poderiam ir com um time meio misto e não poupar tudo, tá? Eu acho, sim, que o Sabino é uma boa. Fez um bom jogo aqui de estreia, 8.8, acho interessante. Por enquanto, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu quero dobrar a zaga de algum time. E eu queria muito dobrar Murilo e Vitor Reis, mas eu acho que só vou de Murilo, mas pelo nome dele, porque ele não vem jogando tão bem assim, vou de Murilo. E também eu vou aqui de um zagueiro do Fortaleza. Eu gosto do Brits, porque de vez em quando ele vai de lateral, tá? Mas o Cardoná também, se jogar, não é ruim. Vamos de Brits, por enquanto, rapaziada, então? Porque é o nome mais legal. Eu queria muito dobrar com o Vitor Reis, tá? Acho interessantíssimo o Vitor Reis. Porém, não tem como, né? Por enquanto é isso. Zagas pouquíssimas aí, muito escaladas, né? Não tem nomes tão bons assim. Eu acho que esses dois aí são os melhores. Ou o zagueiro do São Paulo, que vai pegar o Vitória, que fez um golaço, fez um jogaço contra o Cruzeiro. O segundo até a gente achou que não valeria, né? E o Vitória teria ganho. Mas é isso. Por enquanto é isso, rapaziada. Na lateral, não vou falar muito. Vou de Wellington. Se jogar, um ótimo nome. Vitória cede muito ponto. Pra lateral esquerdo, acho um excelente nome. Também vou de G.I., tá? Por isso que também não quero ir muito de Vitor Reis, porque eu iria triplicar a zaga do Palmeiras, que eu acho que ganha o jogo. Tá só focado agora no Brasileiro. E o Cuiabá vem bem mal. Então eu acho interessante. O Lucas Piton, nome zaço. Queria muito botar ele. Um nome muito bom, tá? E Vanderland também acho legal. Já teve pontuações bem legais no Cartola. Ok? É isso. Lateral não tem muita opção, não. Se você quiser ir com três zagueiros também, eu acho legal. Se o Guilherme Arana jogasse, que eu acho que não acontece, e o Fluminense formem o misto, seria também um baita nome. Beleza? Então vamos pro meio aqui, rapaziada. Pro meio. Vela Cruz parece que o Flamengo vai poupar. Não joga se jogasse. Ia jogar na vaga do Arrascaeta. Pontuação alta. Então assim, a chance de eu botar ele em um reserva bom é alta. Porque vai que joga. Acho que não joga, mas vai que joga. Então por enquanto é Veiga, que a gente tem certeza que joga. Pochettino. Tenho certeza que joga. Dois times que não vão jogar a Copa do Brasil no meio de semana. Eu tô muito em dúvida aí entre Vila Sante e Cristaldo. Queria botar um dos dois. O Vila Sante fez uma pontuação muito alta, rapaziada. Aqui nessa rodada 19, acho que foi fora de casa, se não estou enganado. Porque o Grêmio só tem jogado fora de casa, né? Não só com o mando de campo, mas fora de casa em si. Então o Vila Sante é um baita nome. O Cristaldo errou dois pênaltis, tá meio sem confiança. Não sei se eu iria nele aqui, beleza? Garro também sempre acho legal, mas não tanto fora de casa. E por enquanto, rapaziada, o Lucas Moura parece que não joga. Não tem tantas opções boas aqui. Quem sabe um Adson, Wellington Rato, se jogar, vai jogar bastante tempo. Realmente tem poucos nomes que eu acho muito bons pra essa rodada na Meiuca. Rodada que, como eu falei, vai ter muitos desfalques, né? Não tem muitos jogadores que eu gosto tanto. Então, por enquanto, eu vou de Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro que, provavelmente, né, rapaziada, pode ser pouco poupado. O Tassiano também não é ruim, tá? Mas quem sabe eu vá pra um Vila Sante. Eu tô com um sentimento que o Vila Sante vai imitar. E pra finalizar, então, o nosso ataque, que se jogar, é Veguete e mais 10. Tô sentindo que o Veguete vai fazer um bom jogo. O Atlético vem de derrota, só ganhou do Belgrano, que é podre. Nem sei como o Inter não conseguiu ganhar deles, tá? Inacreditável o time do Inter. Também acho que o Borré é uma ótima, tá? Parece que o Valência não vai pra jogo. Um Canóbio não seria ruim. Um Bolasier não seria ruim. Tô sentindo também que ele vai bem de novo. Mas eu vou confiar em Lucero, tá? E eu ia ir de Flaco no centroavante contra o Cuiabá, que não é ruim. Mas entre Flaco e Estevão, eu prefiro Estevão, tá? E é assim que eu vou fechar o meu ataque por enquanto. Tem um Carlinhos aqui do Flamengo, que também não é nada ruim, tá? Mas eu prefiro muito mais um Luiz Araújo, se realmente jogar. É isso. Meu time tá fechadinho, rapaziada. Meu capitão vai ser ele, o Voivoda, tá? Por conta do Fortale tomar poucos gols. E o Corinthians imisto, ou reserva, tá? O time ficou assim do afincão. Capitão, por enquanto, Pochettino. É o que eu mais confio. Tá produzindo bastante em casa, até fora, tá? Time valendo 101 cartonetas, baratíssimo. E tô bem feliz. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Entra no grupo gratuito, tua afincão. Tamo batendo muita bet legal lá. Tá muito bacana. Espero vocês também pra poder aproveitar, beleza? Não garanto lucro. Mas, por enquanto, estamos dando em 15 dias, tá? Se você cada aposta colocasse aí, rapaziada, a 100 reais, você já teria lucrado aí 500. Em 15 dias, né? Então, que coisinha linda. Beleza, rapaziada? Espero que você tenha gostado. Livezinha amanhã assim. Espero vocês. Beijão do afincão. Até o próximo vídeo.